História da Rússia, Rússia de Kiev. Kievan Rus, 862 a 1242, foi uma federação política medieval localizada na atual Bielorrússia, Ucrânia e parte da Rússia, esta última nomeada em homenagem aos Rus, um povo escandinavo. O nome Kievan Rus é uma designação moderna, século XIX, mas tem o mesmo significado de terra da Rus, que é como a região era conhecida na Idade Média. Os Rus governavam a partir da cidade de Kiev, também dada como Kiev, e assim Kievan Rus significava simplesmente as terras dos Rus de Kiev. Os Rus são mencionados pela primeira vez nos anais de Saint-Bertin, que registra sua presença em uma missão diplomática de Constantinopla à corte de Luís, o piedoso, com 814 a 840. Em 839 os anais afirmam que eles eram suecos, e isso é possível, mas sua etnia nunca foi firmemente estabelecida. A história da chegada dos Rus no leste é contada pela primeira vez na crônica primária, também conhecida como Conto dos Anos Passados, se século XII, da Rússia. Este trabalho relata como o povo da terra convidou os Rus, identificados como vikings escandinavos, para governar e manter a ordem em seu país em meados do século IX, s. Três irmãos, incluindo um chamado Rurik, aceitaram o convite e fundaram a dinastia Rurik que duraria mais de 700 anos. Esta versão dos eventos é apoiada nos dias atuais por historiadores que são rotulados de normanistas, aqueles que aceitam uma origem nórdica para a dinastia Rurikil, e são desafiados pelos chamados antinormanistas que defendem uma origem eslava da Rússia e os demais estados. As reivindicações normandas são atualmente consideradas mais válidas e é geralmente aceito que o líder nórdico Rurik, o 862 a 879, fundou a dinastia que perduraria, em uma linha ininterrupta, até o reinado de Ivan IV, primeiro czar da Rússia, R de 1547 a 1584, também conhecido como Ivan, o Terrível. O estado de Kiev a Rússia caiu para os mongóis, entre 1237 a 1242 SE, quebrando a região em pedaços que eventualmente se desenvolveram nos estados modernos da Bielorrússia, Rússia e Ucrânia. A crônica primária e os primeiros reis. A crônica primária russa provavelmente foi concluída por ser 1113, em Kiev e já foi atribuído ao monge Nestor, se de 1056 a 1114, mas agora é considerado uma compilação de trabalhos anteriores possivelmente editados por Nestor. O manuscrito sobrevivente mais antigo data de 1377 com notas editoriais que comprovam a data anterior do trabalho. A crônica é regularmente mencionada como narrativa histórica, mas isso foi contestado, pois contém vários aspectos míticos ou lendários. Mesmo assim, evidências arqueológicas da região apoiam muitos, embora não todos, os eventos que descrevem. O trabalho começa afirmando que, após o grande dilúvio bíblico, os filhos de Noé, Cã, Sim e Jafé, dividiram o mundo entre eles e Jafé recebeu a região de Kievan-Rus como parte de seu lote. O que Jafé fez para estabelecer a ordem em suas terras não é mencionado, mas a crônica relata que o povo lutou entre si e acabou sendo subjugado pelos casares da Ásia Central e pelos varangianos da Escandinávia. Os eslavos da região foram forçados a prestar homenagem aos casares e varegues até que expulsaram os varegues, mas mantiveram o relacionamento com os casares. Depois, no entanto, eles descobriram que não podiam se governar e o tributo pago aos casares era muito grande. Embora estivessem cansados de pagar aos varangianos, reconheceram que a vida poderia ter sido melhor sob sua proteção. A crônica afirma, eles disseram a si mesmos, procuremos um príncipe que possa nos governar e nos julgar de acordo com a lei. Eles, portanto, foram para o exterior para os russos varangianos. Esses varangianos em particular eram conhecidos como russos, assim como alguns são chamados de suecos, e outros normandos, ingleses, gotlanders, pois assim foram chamados. Os embaixadores eslavos chegaram à terra não especificada dos russos e os convidaram a vir e governar sua terra como reis. Três nobres irmãos aceitaram o convite e a crônica continua. O mais velho, Rurik, localizou-se em Novigorod, o segundo, Sineus, em Belozeiro, e o terceiro, Truvor, em Sborz. Por causa desses varangianos, o distrito de Novigorod ficou conhecido como a Terra da Rus. Os atuais habitantes de Novigorod são descendentes da raça varangiana, mas antes eram eslavos. 59 a 60, corroboração para assentamentos escandinavos nessas áreas vem de evidências físicas desenterradas em escavações arqueológicas. Por volta de 750, um assentamento foi estabelecido em Staraja Ladoga, perto do rio Volkow, a primeira vila escandinava da região. O erudito Thomas S. Nona escreve, evidências arqueológicas mostram que os escandinavos viveram em Ladoga desde o seu início. Um conjunto de ferramentas de ferreiro escandinavo báltico, incluindo um talismã com o rosto de Odin, foi encontrado em um extrato da década de 750. Os escandinavos que visitaram Ladoga não vieram para saquear e ataque. Não havia outras cidades nas proximidades, mosteiros não existiam, e os túmulos vizinhos dos povos locais eram muito modestos em seu conteúdo. Havia pouco de valor para roubar aqui. O Ladoga foi criado para facilitar o acesso ao interior da Rússia Europeia, com todas as suas riquezas naturais. As evidências sugerem ainda que Ladoga se tornou um assentamento sazonal mais tarde, ou pelo menos a população flutuou, o que está de acordo com a narrativa da crônica dos eslavos expulsando os varangianos e depois os convidando de volta. Artefatos nórdicos também foram encontrados em Noviborod e em outros locais mencionados na crônica. Dois anos após sua chegada, os dois irmãos mais novos morreram, e Rurik tomou suas regiões como suas com sua capital em Noviborod. Dois homens do grupo de Rurik, as Kodidir, pediram-lhe permissão para deixar a terra e buscar suas fortunas em Tsargrad, Constantinopla, e receberam licença. A caminho de Tsargrad, eles pararam em uma cidade em uma colina chamada Ki, Kiev, conquistaram-na e começaram a invadir a área circundante no verdadeiro estilo viking. A crônica atribui a eles o famoso ataque a Constantinopla envolvendo 200 navios vikings em C. 860, que foi expulso, após muita matança, por uma tempestade que se diz ter sido enviada por Deus. A data histórica desse ataque, no entanto, não se encaixa no restante da narrativa. Em Noviborod, Rurik morreu de causas naturais e confiou seu filho Igor aos cuidados de seu parente Oleg, também conhecido como Oleg de Noviborod e Oleg, o profeta, com 879 a 912, que o sucedeu. Oleg iniciou uma série de campanhas militares de Noviborod, conquistando e consolidando as terras vizinhas. Ele finalmente chegou a Kiev e viu como as Koldeir estavam acumulando uma enorme riqueza por meio de ataques. Ele enganou os dois para que saíssem da cidade, matou-os e assumiu o controle da região, mudando a capital de Noviborod para Kiev nessa época, C. 882. Por meio de negociações e força militar, ele convenceu várias tribos e assentamentos a parar de prestar homenagem aos casares e a pagar a ele. Quando seu reinado terminou, Oleg havia expandido amplamente o controle da região por Ruz e preenchido o tesouro de Kiev. Ele era conhecido como Oleg, o profeta, que na verdade se traduz como Oleg, o sacerdote, devido a uma profecia sobre sua morte. Foi predito que Oleg seria morto por um belo cavalo que ele possuía, mas que ele nunca ousou montar por causa da profecia. Ele ordenou que o cavalo fosse embora, mas desde que fosse sempre bem alimentado e cuidado. Depois de conquistar as regiões vizinhas e fazer tratados lucrativos, especialmente com Constantinopla, ele se sentiu confiante em seu reinado, rumbou da profecia e perguntou a seus conselheiros o que havia acontecido com o cavalo que deveria matá-lo. Foi lhe dito que havia morrido e Oleg pediu para ser levado aos ossos do cavalo. Uma vez lá, ele zumbou da profecia e pisou no crânio do cavalo, assustando uma serpente sob a qual o mordeu no pé e o matou. Ele foi sucedido por Igor de Kiev, 912 a 945, filho de Rurik, a quem ele havia criado. Igor foi casado com uma mulher varangiana chamada Olga. Mais tarde, Santa Olga de Kiev, DC-969. Algum tempo antes de chegar ao poder. Como seu pai adotivo, Igor se envolveu em campanhas militares bem-sucedidas e exigiu tributo dos conquistados. Com o tempo, no entanto, ele descobriu que toda a riqueza que havia acumulado não era suficiente para ele, e impôs um tributo mais pesado ao povo. Ele foi finalmente assassinado pela tribo conhecida como Drevlias por sua ganância. Seu filho, Svetoslav I, 945 a 972. Era jovem demais para assumir o trono e, assim, Olga serviu como seu regente entre 945 e 963. A primeira ordem de negócios de Olga foi punir os Drevlias por matarem seu marido. Os drevianos mandaram dizer que queriam que ela se casasse com o príncipe. Mai e Olga pareceu concordar e pediram emissários. Estes ela matou enganando-os para serem carregados em um barco, que ela então despejou em um poço e eles foram enterrados vivos. Ela então implorou aos homens mais sábios dos drevianos que fossem até ela, convidou-os a tomar banho quando chegassem, e incendiou as casas de banho, queimando-as até a morte. Ela então pediu aos drevlias que preparassem um banquete fúnebre para homenagear Igor, permitiu que todos ficassem bêbados e fez com que seus soldados matassem todos lá. Os drevlias sobreviventes se refugiaram na cidade de Skorosten, onde Igor havia sido morto, e Olga assitiou. Quando não aguentou, disse que imporia os mais leves termos de rendição à cidade e pediu apenas três pombos e três pardais de cada casa. Estes foram dados rapidamente e ela fez com que seus soldados prendessem um pedaço de enxofre quente por um fio nos pássaros e depois os soltassem para retornar aos seus ninhos na cidade. Esses ninhos nos beirais das casas, galinheiros e outros lugares pegaram fogo de uma só vez e Skorosten foi consumido. Olga matou ou vendeu como escrava a maioria dos sobreviventes, mas poupou outros para que pudessem continuar a pagar tributos. As histórias da vingança de Olga estão entre as sessões mais míticas da crônica primária, mas acredita-se que apontam para eventos históricos reais na erradicação dos drevlias. Essas histórias foram posteriormente desmentidas pela igreja que fez de Olga uma santa por seu dedicado trabalho missionário cristão na região, embora que Evan Hus permanecesse predominantemente pagão durante os reinados de seu filho e seu sucessor. Não foi Olga, mas Vladimir, o Grande, R-980-015, que converteria a região ao cristianismo. Vladimir, o Grande e Aroslav, o Sábio. Olga abdicou em favor de Sviatoslav e C-963, e retirou-se para Kiev para passar o resto de sua vida em tarefas domésticas. Sviatoslav rapidamente iniciou um curso de campanhas militares ainda maiores do que as de Oleg e Igor, para expandir seu território e controlar as rotas comerciais. Ele conquistou primeiro a Kazária, que há muito era uma potência rival, e depois os búlgaros do Volga, os Alanos e os búlgaros do Danúbio, até mais do que triplicar seu reino em tamanho. Ele foi assassinado retornando a Kiev de uma dessas campanhas e seus filhos Yaropolki, R-972-980, Oleg e Vladimir lutaram pela coroa. Oleg foi morto e, quando Yaropolki assumiu o poder, Vladimir fugiu para Noruega para a corte de seu parente a Akonsigursson. R-972-995. Aqui ele reuniu uma força de varangianos e esperou seu tempo até que se sentisse pronto para retornar e retomar o reino. Ele derrotou os exércitos de Yaropolki e matou seu irmão em uma emboscada. Vladimir seguiu o exemplo de seu pai e embarcou em várias campanhas militares para expandir o reino ou proteger certas áreas. Ao longo dessas marchas e batalhas ele mandou erigir santuários pagãos para honrar divindades locais ou nacionais. Por volta dessa época, C-987, Basílio II do Império Bizantino, R-976-1025, pediu ajuda militar a Vladimir para defender seu trono de dois desafiantes, um dos quais, Bardas Focas, já havia se declarado imperador. Vladimir concordou e então pediu, ou foi oferecida, a irmã de Basílio II, Ana, em casamento. O casamento foi aprovado com a condição de que Vladimir se convertesse ao cristianismo. Este pacto resultou na cristianização da Rus de Kiev e no estabelecimento da Guarda Varangiana no Império Bizantino. Vladimir enviou 6 mil varangianos a Basílio II em Constantinoplas em 988 e estes se tornariam a guarda-costas de elite dos imperadores bizantinos e um formidável corpo de tropas de choque daquela época, até o início do século XIV. Outra versão da conversão de Vladimir afirma que ele havia perdido a fé em seus deuses pagãos e enviado emissários a diferentes nações para conversar com o clero sobre suas crenças e práticas religiosas. Depois de pesquisar o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, ele selecionou o cristianismo ortodoxo oriental por causa da beleza das igrejas de Constantinopla e de não haver proibição de álcool ou comer carne de porco. Esta história foi criada, em algum ponto do século XI, provavelmente para distanciar a conversão de Vladimir de um simples contrato de casamento e enfatizar sua independência de influências estrangeiras. Quaisquer que sejam as circunstâncias de sua conversão, teve efeitos de longo alcance. Como observa o estudioso Robert Ferguson, a escolha do eslavo e não do nórdico antigo como língua da igreja ortodoxa rus, tornou o processo de assimilação irreversível. Também abriu a sociedade rus, a profunda e duradoura influência da cultura bizantina. Embora ele possa ter inicialmente concordado em se converter simplesmente para formar uma aliança, Vladimir rapidamente abraçou os melhores valores do cristianismo. Ele fez provisão para os pobres de seu reino e se colocou pessoalmente disponível para ajudar qualquer pessoa, não importando sua condição social. Ele fundou escolas para incentivar a alfabetização e melhorou a vida de seu povo em todos os aspectos. O comércio floresceu e a economia cresceu sob Vladimir, que também fundou cidades e construiu inúmeras igrejas. Vladimir foi sucedido por Sviatopolki, R. de 1015 a 1019, conhecido como o maldito por assassinar três dos filhos de Vladimir, incluindo Boris e Gleb, que mais tarde foram feitos santos, depois de chegar ao poder. Sviatopolki pode ter sido o filho mais velho de Vladimir, mas isso não está claro. Seu reinado foi indistinto e ele foi deposto por outro dos filhos de Vladimir, Yaroslav I. C. de 1019 a 1054, conhecido como Yaroslav, o sábio. Yaroslav I. foi o último grande monarca da Rússia de Kiev. Casou-se com Ingeger de Olofsdoter, C. de 1001 a 1050, filha de Olofskotnum, R.C. 995 a 1022, rei da Suécia, e mais tarde forjou alianças importantes através dos casamentos de seus filhos com os de outras nações. Ele também reformou as leis, negociou importantes tratados com Constantinopla e protegeu suas fronteiras contra invasões dos pexenegues nômades da Turquia. De acordo com a tradição de um rei de Rus, como o guerreiro, ele liderou várias campanhas militares bem-sucedidas e elevou a Rússia de Kiev ao seu auge cultural e econômico. Por volta de 1037, ele começou a construção da Catedral de Santa Sofia em Novigorod, ainda entre as igrejas medievais mais impressionantes do mundo, sua opulência é evidência da grandeza do reinado de Yaroslav e após sua morte, Kievan Rus se dividiu enquanto seus filhos lutavam entre si pelo poder, enquanto outras cidades e principados se revoltavam. Os monarcas sucessivos em Kiev não eram fortes o suficiente para manter o Reino Unido e políticas separadas e menores desenvolvidas. As Cruzadas do Norte, especialmente do século XII AC, derrubaram a região báltica do Reino e a Quarta Cruzada, de 1202 a 1204, arruinou o comércio através do saque de Constantinopla, cortando o acesso às rotas tradicionais para a Grécia. Na época da invasão mongol de 1237 a 1242, Kievan Rus não era nem remotamente uma federação unida e os estados separados foram facilmente conquistados. Kievan Rus em Vikings e Legado Kievan Rus foi destaque na sexta temporada da popular série de TV Vikings em 2019, com foco no personagem recorrente de Oleg, o Profeta, interpretado pelo ator russo Danila Kozlowski. Vikings regularmente compactavam ou combinavam eventos históricos com alguma licença poética e a representação do show de Oleg e vários eventos na região segue o mesmo curso. A inclusão de Kievan Rus foi um desenvolvimento importante em um show que destacou consistentemente o impacto que as invasões e a migração viking tiveram em outras culturas. Embora os chamados historiadores antinormanistas continuem a sustentar que a influência nórdica nas regiões eslavas foi insignificante, evidências físicas e literárias argumentam o contrário. Os varígues rus que se estabeleceram em Staraja Ladoga, Novigorod e Kiev estabeleceram uma das culturas mais ricas e estáveis da época. O desenvolvimento de uma identidade nacional com uma fé religiosa comum sob monarcas ruriquid como Vladimir o Grande e Yaroslávi, lançou as bases para os países que mais tarde surgiriam na região. O que é isso? É isso? A m Kia? O que é isso? O que é isso? Obrigado.